Boas novas, Mila e Morpho! Acabei de falar com o pai de vocês pelo telefone e ele volta pra casa daqui dois dias! Isso é ótimo! Nós adoramos ficar com você, tio Wilford, mas sentimos saudades do papai! Não se preocupe, ele estará em casa logo logo! Boa noite, tio Wilford! Boa noite, Mila e Morpho! Durma bem, tio Wilford! Onde está minha casa? O que está acontecendo? Essa não é minha rua! Ah, Mila, Morpho, uma coisa muito estranha aconteceu! Algumas casas saíram andando por aí à noite! Você e Morpho podem ajudar a colocar de volta no lugar? Claro, tio Wilford! Morpho, morfe em um helicóptero! Morpho, morfar eair! Morpho, morro, morro! Morpho, morro! Papa, morro! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, Morpho. A delegacia de polícia está viva. Uau! Então é por isso que as casas estavam todas fora do lugar. Rápido, Morpho. Morph em um avião para que nós possamos segui-la. Rápido, Morpho. Esse não é o lugar onde a delegacia de polícia deveria estar. Nós vamos te levar de volta. Ou o seu dono pode ficar chateado quando acordar. Hum? Não! Casa! Você é a nossa casa. O que está fazendo aqui? Você estava procurando por nós? Estava com saudade? Ah, nós estávamos na casa do tio Wilford. Mas papai vai voltar logo. E depois nós voltamos também. Agora vamos te levar para a rua certa. Isso é estranho. Nuvem, faz casa viva! Você está certo. Vamos investigar. Morph em um foguete. Morph em um foguete. Morph em um foguete. Oh! Oi, Milo e Morpho. Já está tarde. Vocês não deveriam estar na cama dormindo? Deveríamos. Mas todas as casas da cidade estão andando por causa da fumaça verde. Meu Deus! Estávamos preparando essa poção para nossa casa. Não percebi que a fumaça estava tão forte. Mas agora já está pronta. Veja só o que ela faz. Olá, pessoal! Uau! Oi, Sr. Casa! Sr. Casa, você poderia levar nossos amigos para suas casas? Eu acho que já tiveram emoções demais por uma noite. Será um grande prazer. Eu estou ficando louco? Ou você estava andando por aí agora mesmo? Papai, você está em casa. Senti saudade. Mila, Morpho. Que bom ver vocês de novo. Mas o que estão fazendo na rua a essa hora? Minha nossa? Bom, vamos embora. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Ah, boa noite. Bom, Mila. Acho que você teve uma grande aventura enquanto eu estava fora. Temos certeza que sim. Mas vamos primeiro entrar na nossa casa. Porque ela também sentiu saudade. Oi, eu sou Mila. E o meu pet mágico Morpho pode morfar no que eu quiser. Yeah! Vamos começar a construir. Que barulheira é essa? Ah, olá, Sr. Vanderbuss. Nós vamos construir uma casa na árvore. Vai ser nosso clubinho. Um clube? Que besteira. Além disso, construir uma casa na árvore é algo muito complicado. Vocês nunca conseguiriam fazer isso. Eu acho que conseguimos, Sr. Vanderbuss. Você vai ver. Agora, temos que ter certeza que todas as pranchas têm o tamanho certo. Hum, eu não acho que tesouras vão ser fortes o suficiente. Morpho! Morph em uma serra! Agora, vamos juntar elas. Olha esses amadores, Latida. Eu acho que precisamos de alguns pregos pra isso. Morpho! Morph em um martelo! Morpho! 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 Isso não parece nada com uma casa na árvore. Ela nem sequer tem um tempo. Até que não ficou tão ruim. Eu acho. E agora, vamos transformar ela em uma casa na árvore de verdade. Morpho! Morphinho! Morpho! Morpho! Ora, ora! Olha só isso, Latida! Até que ficou uma casa na árvore decente! Pare! Qual é a senha? Oh! Marfal não sabe! A senha é Marfal! Marfal! Ui! Ih! Essa é a casa na árvore mais bonita que eu vi na minha vida! Vamos, Marfal! Vamos pegar a April e o Troy e vamos fazer uma festa no nosso novo clubinho! Qual é a senha? A senha é Marfal! Errado! Essa é a senha do seu clube! Se você não sabe a senha do meu clube, então... Bom, você não pode entrar! Bom, então nosso clube vai ter que fazer um piquenique na grama ao invés de fazer uma festa no clubinho! Oi, Latida! Você quer se juntar ao nosso clube? Eu posso... Posso me juntar ao seu clube também? É claro, Sr. Vanderbuss! Que ótimo! Então por que não fazemos uma festa na nossa casa na árvore? Oh, uau! Uma ilha em movimento! E ela está vindo para a cidade! Vamos explorar a ilha, Marfal! Morphe em uma tartaruga! Oh, todos parecem tristes! Marfal também tá triste! Eu também! Olha essa pedra! Ela parece tão sozinha não tem amigos! Tão sozinha! Não é culpa de vocês? Esta é uma ilha viva! E todos que vivem na ilha sentem tudo o que a ilha sente! Mas... Por que a ilha está tão triste agora? Porque uma de suas pedras preciosas foi roubada por alguém que vive na sua cidade! Ah, não! Quem faria uma coisa dessas? Terra à vista! Que sorte, Pirata Phil! A ilha nos seguiu para casa! É como se ela quisesse que pegássemos o resto das pedras preciosas! Mas primeiro, vamos vestir nossas roupas de mergulho! Para que a ilha dos sentimentos mágicos não possa nos afetar! São os piratas! Eles estão sempre causando problemas! Vão lá e impeçam eles! Vá você! Não! Vá você! Morpho! Morphinho é um grande monstro com raiva! Morpho! 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 Em leão! Não, Morpho! Um leão não é grande o suficiente! Leão é grande! Não! Não! É grande! Ótimo! Então você vai parar os piratas sozinho! Marvel! Não precisa de Mila! Estou assustado! Ah, não! Você está me assustando! Mila! Mila! Oh, Morpho! Aí está você! Ai, eu estava com tanto medo e não conseguia te encontrar! Nós precisamos sair dessa ilha rápido! Eu não me sinto mais assustada! E nem com raiva! Ou triste! Ah! Ah! Mila! Mila! Olha, Morpho! A ilha é uma enorme tartaruga! Tá bem! Nós não vamos deixá-los ir embora com isso, não é mesmo, Morpho? Aham! Morph em um robô agora! Agora, vamos ver como eles ficam quando estão com medo! Eu não acho que isso tenha sido uma boa ideia, Pirata Maurice! Vamos embora daqui, Pirata Phil! Eu não acho que isso tenha sido uma boa ideia! Eu não acho que isso tenha sido uma boa ideia! Eu acho que você não precisa mais se preocupar com esses piratas! Eu nunca vi eles tão assustados! Oiê! Eu sou a Mila! E esse é o meu pet mágico, Morpho! E ele pode morfar no que eu quiser! Vamos brincar na água! Morpho! Morpho! Morpho e um tubarão! Tubarão! Não precisa ter medo! Não precisa ter medo! Esse é o Morpho! E o Morpho não faz mal a ninguém! Isso é verdade! Oh, não! Mila! Morpho! Os piratas estão quebrando todos os castelos de areia de novo! Vamos lá, Morpho! Morpho! Vamos dar um susto nesses piratas! Quero só ver se eles não vão parar com isso! Morpho é tubarão assustador! É! Vamos lá! É só um tubarão! Nós somos piratas do mar! Não temos medo de tubarões! Esse tubarão não pode nos assustar! Eu quero ver isso! Morpho! Morpho em um tubarão com pernas! Aquele tubarão tem pernas! Ah, não! Corra, pirata número dois! Nós somos os piratas do céu! E não temos medo de nada em terra! É quem põe o canhão! É pra já, capitão! Vamos atrás deles, Morpho! Mas o que é isso? Isso é divertido! Parem com isso, piratas! Não pode nos pegar daí debaixo! Estranho tubarão vermelho com perna! Morpho é estranho? O Morpho não é estranho! E ele pode ir até aí, porque ele pode voar! O quê? Morpho! Morpho em um tubarão com asas! Sim! Está voando agora! Estou com medo! Oh, não! Vamos mais alto, pirata número dois! Quer dizer, é pra já! Nunca vai nos pegar! Água? Mas o que é de... E é por isso que a cidade... Bexigas de água! Ei! Uhul! O quê? O quê? E é por isso que a cidade não é um pouco pequena! Não podemos despistá-lo! Vamos nos esconder naquela caverna, pirata número dois! Boa ideia! Mas essa caverna não é um pouco... Pequena! O navio é muito grande pra caverna! Não entra! E agora eles ficaram trancados dentro da caverna! Mas eu tenho uma ideia! Ahm... Acho que estamos presos, Capitão! É... Mas pelo menos esse tubarão vermelho não pode nos achar aqui! Tem certeza? O tubarão vermelho! E ele tem um nariz escavador! Nós pegamos vocês, piratas do céu! Agora vocês devem vir com a gente! Onde você vai nos levar? Pra delegacia de polícia? Não! Para a praia! Agora vocês podem construir todos os castelos de areia que destruíram! Oh, não! Construir? Mas eu só sei destruir castelos de areia! Oh, oh! Deixa que eu pego! A bola está presa no telhado! Morpho, vamos ajudar o Troy a pegar a bola! Triciclo! Não! Precisamos de algo com asas! Dragão! Ah, eu não consigo alcançar! Não se preocupe! O Morpho vai... Isso é um dragão! Ah! É o Morpho! Hum! Troy não gosta Morpho! Ah! Não se preocupe, Morpho! O Troy só não viu que era você! Vamos atrás dele para explicar! Triciclo! Troy! Troy! Você está por aqui! Mark! O que é? Nossa! Um dragão! Volta aqui, Mark! O que está acontecendo? Um dragão! Ele não é um dragão de verdade! Nenhum dragão cospe fogo na minha cidade! Show! É! Show! O Morpho não é um dragão de verdade! Certo, Morpho! Hã? Morpho? Ninguém gosta do Morpho! 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 Volta aqui! Papai, você viu o Morpho? Oi, Mila! Não vi! Estou procurando pelo nosso mais novo pet mágico, Ampy! Ele desapareceu! Está procurando por isso! A mágica do Ampy é que ele pode fazer qualquer som ficar mais suave ou... Mais alto! E agora todo mundo pode nos ouvir de qualquer lugar! Ora, pare aí mesmo! Não! Você pare aí mesmo! É muito alto! Vamos lá, Yorn! Devolvam agora o Ampy! O Morpho não está com ela, Stein! E sem o Morpho aqui, ninguém vai se meter no nosso Camila! Morpho, socorro! Morpho, alfimila! Morpho vai ajudar! Isso é divertido, Stein! É mesmo! Especialmente sem o... Morpho! Oh, não! Não vamos nos preocupar! Agora, dragões não podem cobrir seus ouvidos! Morpho! Morpho, protetores auditivos para seus ouvidos! Essa não! Agora, nos preocupamos! Moe! Morpho, use o seu fogo para parar os bandidos! Oh, fogo! Oh, fogo! Um dragão não é o suficiente para nos pegar! Morpho não consegue sozinho! Cuidado! Dragão! Morpho, use suas chamas para prender os bandidos! Nos pegaram, Stein! Não se pode ser tão barulhento na minha cidade! Vocês dois vão pra cadeia! Mila! Mila! Que bom que vocês estão bem! Eu... Estava errado sobre dragões! Não deveria ter te espantado! Morpho, eu sou Mila! E esse é o meu pet mágico Morpho! Ele pode montar no que eu quiser! Olha Morphle, é um arco-íris É tão brilhante e colorido Vamos lá perto para dar uma olhada Morphle, Morph em um unicórnio Vamos seguir o arco-íris e ver para onde ele nos leva Olá, vocês dois Bem-vindos ao nosso mundo mágico Vocês querem brincar conosco? Oh, mas é claro que sim Isso deve ser muito divertido Vamos segui-lo agora mesmo, Morphle Por favor, juntem-se a nós e tomem um chá com bolinhos Oh, obrigada O sol está se pondo Então devemos colocar todas as estrelas no céu Podem nos ajudar? Claro, isso parece muito legal É, agora nós precisamos voltar Já está ficando tarde Ah não, o arco-íris desapareceu Como nós vamos voltar para casa? Eu e meus amigos podemos ajudar Vermelho Vermelho Maranja Maravilha Maravilha Verde Azul Roxo Nossa, esse arco-íris é muito lindo Muito obrigada Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti